Oi, pampins, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Miraculous RP, porém, hoje eu vou reagir a spoilers aqui oficiais dos próprios criadores, no caso da Toya, de atualizações que vão chegar aqui em breve. Eu vou falar minhas teorias, o que eu acho, e também outros jogos que a Toya vai lançar e de assuntos que vocês amam. Então, começa com W, I e termina com N, X. Velha, se desbobem. Fala aqui nos comentários agora mesmo, o que vocês acham que é, ó, só letrei. W, I, N, X. Então bora começar reagindo ao spoiler da atualização que vai chegar aqui no Miraculous RP do Roblox. Em breve, será que na próxima? Ou na outra, na outra, na outra, ou já? Bom, não sabemos. Então vai estar passando aí na tela o videozinho. Só enquanto isso eu vou dançando e depois eu vou reagir. Olha só! E eu vi aqui, ó, que eu acho que você vai poder escolher qualquer herói. Certo? Com qualquer poder. No caso aqui que tá com o da Ladybug. E ali embaixo tem a barra de vida e de nível, olha ali, ó. Vida. E o nível. E esses monstrinhos aí congelados, eles vão te atrapalhar a conseguir deter a tormenta. Porque eles vão tirar a sua vida. Então tá lá, tipo aqui, ó. Vamos fingir que tudo isso aqui... Todo esse espaço aqui, ó. Esse quadrado cinza. É o campinho, vamos dizer, de luta. Aí tem vários desses bichinhos aqui me perseguindo. Eles vão tirando meu dano. Minha vida. E se eu perder a minha vida, eu perco o minigame. Já se eu conseguir sobreviver e ao mesmo tempo ficar lutando com a tormenta. Que a tormenta também vai ter uma vida. Se você acabar com a vida da tormenta. Você vence o minigame. Será que vai dar moedas? Será que vai dar bastante moedas? Não sabemos, não sabemos. E ali em cima também tem uma barra que eu acho que é a da vida da tormenta. Que ela tem. Que é bastante. Então essas são minhas teorias. Coloquei nos comentários depois a de vocês. Ó, eu acho que esse minigame vai lembrar muito o minigame dos sapotis. Quem lembra quando lançou o jogo? Tinha o minigame dos sapotis. Que você ficava batendo nele e tal. Era bem legal, eu gostava. Era satisfatório e rapidinho. Só que isso aí... Aí agora ele vai tipo voltar. Só que nesses bonequinhos de gelo junto com a tormenta. Ó, eu aparentemente eu gostei muito. Até porque é um novo mapa. Cê é tudo diferentão. Eu gosto de coisa inovadora. Então, ó. Eu acho que vai ser incrível. E é por isso que essa semana não atualizou o Miraculous RP. Porque eles mandaram até um recadinho aí dizendo. Que o jogo não atualizou. Por causa que eles estão fazendo esses preparativos para vir uma atualização maior. Certo? Pra chegar novos personagens, esse minigame. Outros joguinhos que eu vou mostrar agora. E esses vídeos estão disponíveis no TikTok ou no YouTube também da Toya. Se vocês quiserem, depois eu assisti. Então, bora pro próximo que é de outro jogo. Só que vocês gostam muito. Eu até soletei a palavra, né? Não, passa aí na tela. Como vocês viram aí, a Toya vai lançar um novo jogo de Wings. Eu não sei se é com parceria, eu sei. Mas tá muito bonito, viu? Vocês viram a Estela? Que coisa linda! Eu amo essa roupa dela. E aqui, ó. Tira um print até. É, toquei na tela. Tá vendo lá no fundo da floresta? Tem, parece que um baú. Rosa. Então, pelo que... Tão conversando aí no chat, nos grupos da Toya. Aqui no Roblox mesmo, sabe que tem os grupos? Aí, eu vi lá o pessoal falando que vão ter missões nos jogos. É, no jogo, né? Eu sorri. Mais de um. Tô brincando, gente. Então... Ó. Nesse baú eu tenho duas teorias. Ou vão poder ser missões. Certo? Tipo, vai ser tipo aqui do Miracos RP. Missões semanais. Aí você vai fazer missões pra ganhar tal personagem. Aí outra semana vem outra, entendeu? Na verdade, são três. Outra. Você vai poder coletar um tanto de moedas todos os dias nesse baú. Depois de 24 horas. E com essas moedas você vai comprar os personagens. Alguns personagens. São teorias, não afirmativas, beleza? Coloquem nos comentários a teoria de vocês. Eu acho que a mais provável é essa. Coletar moedas todos os dias. E os personagens terem moedas do jogo. Tipo, um palco aqui no Miracos RP. Entendeu? E a terceira? Talvez não seja um baú. Que? Ué, gente. Eu só tirei um print aqui. Tá meio embaçado, sabe? Mas parece muito um baú. E lá no fundo é uma casinha das Pixies. No caso, são as mini fadinhas lá, amiguinha das Winx. Os kwamis aqui. São as fadinhas das Pixies. Nome estranho, né? É que ela só tão pequenininha que parece um Pix. Será que é por isso? Descobri. E temos outro vídeo também. De Winx. Winx é tão bom poder sorrir. E o mundo iluminar. Venha se juntar a nós. Voando. Sei que você vai crescer. Uma de nós. Com o nosso raio, o céu incendeia. Dando início a uma aventura estrela. Em uma nuvem, a mente vagueia. Colora a minha vida. Com tudo que imagino. Vou voar bem alto. É que eu não podia deixar de cantar essa música tão importante na minha vida. Então, bora lá assistir o próximo vídeo. Que é de outro personagem das Winx. E vamos ver se a gente encontra mais imagens como essa. Pops, achei mais informações nesse vídeo. Vocês viram que é a Blum? Que linda. Vocês viram que tem um cortezinho ali no vídeo? Eu dei pause. Que é isso? Pois é, achei três coisas nesse vídeo. E uma informação muito legal desse jogo. Além daquele baú, que parece ser um baú de missões e tal. Eu achei mais. Nesse print aqui eu tirei... Tá escrito ali, ó. Reset timer. Resetar tempo. Bom, eu tenho dúvidas. Pode ser um minigame. Pode ser um evento temporário. Pode ser uma corrida. Pode ser muitas coisas. Nessa outra print que eu tirei, tem ali um tempo. Zero, zero. Vinte e quatro segundos. Então é tipo um minigame. Faltam vinte e quatro segundos pra começar. Tipo aqui no Brasil RP. Entendeu? Ah, é muito legal. E nesse último eu dei pause. E eu olhei. O que significa? E significa. Rochas de treinamento. Prestes a começar. Então significa que é tipo um treinamento. Será que é tipo uma corrida de fadas? Tipo uma corrida da Time Breaker. Aqui do Miracos RP. Só que voando. Com o nosso raio o céu incender. Vou voar bem alto. Pois é, eu acho que é isso, hein? Será? Coloque nos comentários as conclusões de vocês. Então depois desse todo o negócio de Wings. Vamos voltar aqui pro Miracos RP. Então ó. De novo sobre esse minigame. Certo? Da Tormenta. Mais informações sobre esse minigame da Tormenta. Então eu olhei aqui. E ele tá mostrando onde que você vai conseguir entrar. Nesse minigame. E é uma nova sessão. O que significa que eu vou chegar mais. Assista esse vídeo. E nesse daí ele mostra que ele entra aqui ó. Na TVzinha. E ó. Só que tem RP. Que no caso são historinhas. E minigames aqui. Só que tem um FG. Que eu sei o que que significa. Fight. Que significa luta. Luta. E se abriu essa nova sessão. Significa que eu vou chegar outros. Desses. Ai que tudo. Eu não ia abrir uma sessão só pra um. Vocês veem que todos ó. Tem mais de um ó. Minigames tem bastante. RPs tem bastante. E agora é esse. É bem legal viu. São tipo historinhas. Misturado com minigame. Misturado com luta. É muito legal. E também aparece aqui na entrada. Os poderes que vocês vão poder usar. Então ó. E a teoria de poder. Ou só qualquer poder. Tava errada. Olha só. Mas acho que depois vão chegar mais ó. Tem o do Cat Noir. Da Ladybug. E um ali ó. Em breve. Tá escrito. Tem um cinza ali ó. Tão vendo? Bem escondidinho. Tá escrito em breve. Então ó. No do Cat Noir. Tem cinco poderes ó. Pra você poder atacar. E o da Ladybug. Tem um poder especial. Que é de ajudar os amiguinhos. A conseguirem mais. Vida. Suporte. Tipo assim. O amiguinho tá precisando de vida. Ele tá com dez. Se ele levar mais um golpe. Ele já morre. Aí você dá. A cura. Do seu poder da Ladybug. Pra amiguinho. E ele. Recupera a vida. Entendeu? E o do Cat Noir. Não tem como desbra... Então. Umas garras ali. Uma panté. Um gato pulando. Cataclismo. E aquele é outro em breve. Que eu acho que vai ser da Reina Rouge. Ou da Queen Bee. Desses principais. Então. Nesse vídeo temos muitas informações. Olha só. Adorei. E quando você é pego por um poder. Você fica congelado. Você fica parado. Nossa. Nesse vídeo. Você fica tipo. Congelado mesmo. Você quer brincar na neve. Um boneco eu vou fazer. Gente. Faz tempo que eu assisti Frozen. Esqueci da mão. Let it go. Let it go. Não posso mais segurar. Tenho que finalizar. O vídeo. Senão nunca vai acabar. Ué. Mudou sozinho. Sim. Esse vídeo está. Acabando por aqui. Então. Espero que vocês tenham gostado. Das minhas teorias. E de eu reagindo. Aos vídeos. Coloquem nos comentários. As teorias de vocês. Olha. Bastante vídeo. Mas. Mas. Então. E tchau. Tchau. E vocês. Até o próximo vídeo. Será que a próxima atualização. Já lança? Vamos ver.